Salve Maria! Seja bem-vindo uma vez mais no nosso programa Porto Portanto. Hoje falaremos do ponto 68 do tratado. Somos filhos ou escravos de Deus? Sei que a palavra escravidão pode soar uma palavra muito forte no nosso tempo, porque quando pensamos em escravidão, pensamos em submissão e não ter vantagem. Mas se nós amamos a Deus com todo o nosso coração, desejamos que a nossa vontade seja a vontade dele. Uma vez perguntaram para Santa Elizabeth da Trindade, qual seria o seu nome no céu? Que nome você escolheria? E Santa Elizabeth respondeu, meu nome seria a Trindade de Deus. Então se nos lemos na Carta dos Filipenses, Vemos como Jesus se rebaixou, tomou nossa natureza humana e se fez escravo por nosso amor. E esse é o caminho que nós devemos escolher. Ser escravos por amor, por amor a Cristo. Porque um escravo não tem vontade. Um escravo não procura uma recompensa. Um escravo se entrega totalmente a Deus. Então a escravidão e filiação vão como que unidos. É um caminho. Porque se nós lembramos a parábola do filho pródigo, o que acontece? O filho mais novo pede a herança para o pai, pega a herança, gasta todos os seus bens. E quando ele percebe que está comendo a comida dos animais, ele se pergunta, Eu voltarei à casa do meu pai e pedirei para que ele me acolha como um dos seus servos mais pequenos. E o que acontece? Quando ele volta à casa do pai, o pai o abraça e o acolhe como filho. Faz um banquete, uma festa, dá uma aliança. E isso que nós precisamos fazer. Esse caminho da humildade, da pequenins. Sentirmos como escravos que precisamos ser pequenininhos. Reconhecer o que nós somos diante de Deus. E Deus nos elevará como seus filhos. Também se olhamos para Nossa Senhora, na resposta diante do Arcanjo Gabriel. Essa aqui é a escrava do Senhor. Aquela que quer servir com todo o seu coração. E nós precisamos ter esse coração de Nossa Senhora. Para que possamos servir, para que possamos unir a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque aí é que encontraremos a nossa felicidade. Quando unimos a minha vontade com a vontade do Pai. Porque é o caminho da santidade. O caminho da nossa felicidade. Então, não tenhamos medo de ser escravos e filhos de Deus. De nos entregarmos totalmente e ser um escravo por amor. Eu escolho livremente amar a Deus. Eu escolho livremente servir a Deus. E assim alcançaremos a santidade e alcançaremos o seu que tanto esperamos. Salve Maria.